Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje para o quadro Guia da Terra-Média, falarei sobre Númenor, a terra que foi feita para os Edain, os homens, nem parte da Terra-Média, nem de Valinor, pois era separada de ambas por um vasto mar. A ascensão e todo o poderio de Númenor ocorreram durante a Segunda Era, que é o período em que se passará a série da Amazon. Então, para você ficar por dentro da série, esse vídeo é muito importante. Aos pais de homens das três casas fiéis, rica recompensa também foi dada. Eonui veio no meio deles e os ensinou, e lhes foram dados sabedoria e poder e vida mais duradouros que os que quaisquer outros de raça mortal possuíram. Uma terra foi dada para que os Edain nela habitassem, nem parte da Terra-Média, nem de Valinor, pois era separada de ambas por um vasto mar. Contudo, estava mais perto de Valinor. A terra foi erguida por Ossi, das profundezas da Grande Água, e foi estabelecida por Aule e enriquecida por Yavanna. E os Eldar trouxeram para lá flores e fontes de Tol Eressia. Aquela terra os Valar chamaram de Andor, a terra da dádiva. E a estrela de Earendil brilhou forte no oeste, como um sinal de que tudo estava pronto e como um guia através do mar. E os homens maravilharam-se ao ver aquela chama de prata nos caminhos do sol. Eu já fiz alguns vídeos sobre outros lugares da Terra-Média, os links estão na descrição e no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa um joinha aí, clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Númenor foi o reino dos Dúnedain, localizado em uma ilha no Grande Mar, entre a Terra-Média e Aman. Mas também se refere à ilha, que como eu li, foi erguida pelo Maia Ossi, como um presente dos Valar aos homens. Esse presente foi dado aos homens fiéis por lutarem junto aos elfos e a hoste dos Valar contra Morgoth, ou Melkor, na Grande Batalha, a Guerra da Ira. Númenor também era chamada de Helena, que significa rumo à estrela, porque os Dúnedain foram levados a ela pela estrela de Arendil. E também porque a ilha tinha a forma de uma estrela de cinco pontas. Também era chamada pelos Valar de Andor, a terra da dádiva. E Anadune, que é ociente em Adunaico, a língua dos Númenorianos. E esse foi o princípio daquele povo que na fala élfico cinzenta, o Sindarin, é chamado de Dúnedain, os Númenorianos, reis entre homens. Os Dúnedain chegaram à ilha no ano 32 da Segunda Era. E os refugiados Druedain, os homens selvagens, que moravam nas fozes do Sirion, antes da submersão de Beleriand, foram autorizados a se juntar a eles. Eurus, o meio-elfo, irmão gêmeo de Elrond e filho de Arendil, escolheu ser contado entre os homens e se tornou o primeiro rei de Númenor, com o título Tarminiatur. Seu governo durou entre 32 e 442 da Segunda Era. Reinou 410 anos e os homens se tornaram uma raça poderosa, crescendo em conhecimento e tinham vida longa por descenderem de Eurus e por terem também recebido essa dádiva dos Valar. E olha só quem tá aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf não se transformar em um sapo ou coisa pior. A ilha de Númenor tinha a forma de uma estrela de cinco pontas, cada uma delas com características geológicas e físicas únicas. Eram chamadas de Foróstar, Andústar, Riarnústar, Riarróstar e Oróstar. A região central recebeu o nome de Mitalmar e no centro estava a montanha sagrada Meneltalmar. Númenor tinha apenas dois rios, Cyril e Nunduene. As principais cidades eram Armenelos, capital e cidade dos reis, Andúnie, Eldalonde, o porto dos Eldar, Romena, grande porto no leste de Númenor, Ondosto e Nindamos. Os elfos de Tolerécia visitaram a ilha e trouxeram muitos presentes e compartilharam seus conhecimentos e habilidades com os homens. Mas os Númenorianos foram proibidos de velejar rumo ao oeste, a uma distância em que as costas de Númenor não mais pudessem ser vistas. E por muito tempo, os Dúnedain continuaram contentes, embora não entendessem completamente o propósito dessa interdição. Mas os designos de Manwë, o rei dos Valar, era que os Númenorianos não fossem tentados a buscar o reino abençoado, nem desejassem a imortalidade dos Valar e dos Eldar, os elfos, e das terras onde todas as coisas duram. Com o tempo, os Númenorianos passaram a se ressentir da interdição dos Valar e a se rebelar contra sua autoridade, buscando a vida eterna. Eles tentaram compensar isso indo para o leste e colonizando grande parte da Terra-média. Primeiro de uma forma amigável, no ano 600 da Segunda Era, com Veantur, capitão dos navios do rei. E depois Tar Aldarion, o rei marinheiro, ele fundou a Guilda dos Aventureiros, que viajavam constantemente para a Terra-média. colonizando, explorando e fazendo alianças com os povos, inclusive com Gil-galad, o alto rei dos Noldor. Os Númenorianos estabeleceram vários assentamentos na Terra-média, pois a sua própria terra lhes parecia encolhida. Eles ensinaram aos povos vários ofícios, instruindo-os e ajudando-os a se libertarem da sombra. Em 1075 da Segunda Era, Tarancalime tornou-se a primeira rainha governante de Númenor. Nesse meio tempo, Sauron seduziu os elfos de Eregion e os instruiu na Forja dos Anéis de Poder. Houve guerra entre os elfos e Sauron. E em 1699 da Segunda Era, Sauron invadiu Eriador, onde habitava Gil-galad, amigo dos Númenorianos. Foi então que em 1700 da Segunda Era, Tar-Minaster enviou uma frota para ajudar Gil-galad. E juntos expulsaram Sauron, que havia dominado quase toda Eriador. Logo, os Númenorianos tornaram-se orgulhosos e descontentes com a proibição dos Valar. Começaram a perder o significado da dádiva dos homens, a morte, e a invejar a imortalidade. Mesmo que vivessem muitas vidas, há mais que os homens da Terra-média. Eles ansiavam por Thor Eressia, que viam apenas à distância. Por volta de 1800 da Segunda Era, eles começaram a dominar as margens da Terra-média. Exigindo tributo dos povos menores, que haviam libertado e ensinado. E se tornaram um império marítimo, brutal e massivo, que não tinha rival à altura. E temendo a morte, eles alcançaram apenas a arte de preservar sem corrupção a carne morta dos homens. E encheram toda a Terra com tumbas silenciosas. O rei Tar Atanamir começou a falar abertamente contra os Valar. Em 2280 da Segunda Era, Umbar foi fortalecida com um número crescente de colonos. E a partir daí, eles começaram a dominar Harad, mais ao sul da Terra-média. Até Sauron tinha medo deles e se retirou dessas terras. Alguns dos Númenorianos, chamados de Os Fieis, permaneceram leais aos Valar e ainda conservavam a amizade com os Elfos. Os Valar mandaram avisos aos homens com grandes nuvens ao anoitecer, na forma de enormes águias. E algumas das águias traziam relâmpagos sob suas asas e trovões ecoavam entre mar e nuvem. Então alguns se arrependiam por um tempo, enquanto outros endureciam seus corações e sacudiam os punhos contra o céu, lançando ameaças contra os Valar. Os Fieis foram perseguidos pela maioria do povo, conhecidos como Homens do Rei, que decidiram abandonar os costumes e os idiomas élficos. Aradunacor levou seu nome real em Adunaico e não mais em Quênia, como forma de se rebelar contra os Elfos e os Valar. Os Fieis permaneceram em Andúnie, mas o Rei Arg-Milsor os forçou a se mudar para Romena, o porto na costa leste de Númenor. E esse foi fechado para os visitantes élficos. Tarpalantir tentou brevemente expulsar a sombra e reunir o povo com os Elfos e os Valar, mas não conseguiu. Ele foi sucedido pelo seu sobrinho, um capitão do mar que lutou contra o povo do litoral. Esse sobrinho foi o 25º Rei, Ar-Farazon, que no ano de 3.255 da Segunda Era, navegou para a Terra-média. Vendo o poder de Númenor, Sauron se submeteu à autoridade do rei e ele foi levado para Númenor como refém. E sendo o senhor do papinho como era, Sauron logo se tornou conselheiro do rei e prometeu aos Númenorianos a vida eterna se eles adorassem a Melkor, o provedor da liberdade. Durante esse período, Sauron incitou o rei a cortar a árvore branca, Nimloth, a bela que crescia em seus pátios, pois era um memorial dos Eldar e da luz de Valinor. Arriscando sua vida, Isildur resgatou um fruto da árvore, preservando a antiga linhagem das árvores. Isildur, mais tarde conhecido por cortar um anel da mão de Sauron, pertencia aos fiéis. Sauron ordenou que se construísse para adoração a Melkor um templo de 500 pés, onde havia um altar de fogo no centro. E o primeiro fogo sobre o altar, Sauron acendeu com a madeira cortada de Nimloth, que crepitou e foi consumida. Lá ele ofereceu sacrifícios humanos a Melkor, e as vítimas escolhidas estavam entre os fiéis. Instigado por Sauron e temendo a morte, o rei Arpharazon construiu um grande armamento para fazer guerra contra os Valar. E Amandil, pai de Elendil, ao saber dos propósitos do rei, ficou alarmado e tentou repetir os feitos de seu ancestral Earendil. Pelejou para o oeste para implorar auxílio de Manwë, mas ninguém soube da sua sina. Enfim, o rei Arpharazon partiu para o oeste a fim de tomar as terras imortais. E Sauron ficou para trás. No ano de 3319 da Segunda Era, Arpharazon, o dourado, desembarcou nas costas de Amon e reivindicou a terra para si, se ninguém fosse batalhar por ela. Então Manwë, sobre a montanha, invocou a Ilúvatar. E por aquele tempo, os Valar puseram de lado seu governo de Arda. Mas Ilúvatar mostrou seu poder e mudou a feição do mundo. E um grande abismo se abriu no mar entre Númenor e as terras sem morte. E as águas correram para dentro dele. E o barulho e o vapor das cataratas subiram ao céu. E o mundo foi abalado. E todas as frotas dos Númenorianos foram puxadas para o abismo. E eles foram afogados e engolidos para sempre. Mas Arpharazon, o rei, e os guerreiros mortais que tinham posto pé sobre a terra de Amon, foram enterrados sob colinas desabadas. Ali se diz que jazem aprisionados nas cavernas dos Esquecidos, até a última batalha e o dia do juízo. Então a terra de Amon e Herécia dos Eldar foram retiradas e removidas para além do alcance dos homens para sempre. E Andor, a terra da dádiva, Númenor dos Reis, Helena da Estrela de Arendel, foi completamente destruída, incluindo o corpo de Sauron. Númenor afundou no mar com todas as suas crianças, esposas e donzelas. Bem como suas soberbas damas e todos os seus jardins e seus salões e suas torres, suas tumbas e suas riquezas jazem nas profundezas. Também suas joias e suas tapeçarias e suas coisas pintadas e entalhadas. E seu riso, sua alegria, sua música, sua sabedoria e seu conhecimento. Tudo desapareceu para sempre. E Lúvatar mudou a forma do mundo, de plano para redondo. De forma que se os homens viajassem para o oeste, não chegariam próximo do reino abençoado. Retornariam ao leste e de volta outra vez. Pois o mundo é redondo e finito. Um círculo inescapável. Elendil, seus filhos e seus seguidores haviam previsto o desastre que aconteceria com Númenor. E eles partiram em nove navios antes que a ilha submergisse. Eles desembarcaram na Terra-média e reuniram os povos Númenorianos que viviam lá, fundando os reinos do exílio, Arnor e Gondor. Após a sua queda, Númenor foi chamada de Atalante, que significa a decaída em Quênia. Outros nomes após a decaída incluem Mar Nufalmar, a terra sob as ondas, e a Calabeth, a decaída em Adunaico. Númenor é uma forma abreviada de Númenore em Quênia. O nome é um composto de Númen, descida, pôr do sol ou oeste, e Nore que significa terra ou país. Ficando simplesmente terra do oeste ou ociente. A história de Númenor tem como inspiração o mito de Atlântida. Tolkien também se referia a um terrível sonho de Atlântida, recorrente que ele tinha e que foi exorcizado por escrever sobre ele. Uma curiosidade sobre Númenor, no livro de C.S. Lewis, Aquela Fortaleza Medonha, há referências a Númenor, com i e sem acento no u, que Lewis acredita como uma criação até então não publicada de Tolkien. A grafia errada Númenor deve-se ao fato de que Lewis ouviu, mas não a viu escrita, pois Tolkien lia para ele em voz alta as suas obras inacabadas. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. E eu também gostaria de te fazer um convite, torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. Agora está mais barato que uma batatinha do McDonald's. E só o desconto na loja do Bolseiro já paga a membresia. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis e também produtos exclusivos da loja do Bolseiro, como essa camiseta do Gandalf aqui, temos poucas unidades, aproveitem e em breve lançaremos uma nova estampa. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram, os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma